Os centros logísticos são áreas projetadas para concentrar atividades de produção, armazenamento, logística e transporte. A ascensão da criação desses grandes espaços é consequência da transformação pela qual passou a cadeia de suprimentos nas últimas décadas, que se acentuou com o surgimento do e-commerce. Esse espaço é utilizado pela empresa com o objetivo de abranger mais competências logísticas, como a recepção, transporte interno, armazenagem, preparação e distribuição de mercadorias, onde diferentes operadores logísticos partiam espaço de forma a criar sinergias, aumentar a produtividade e reduzir custos, uma zona na qual se desenvolvem várias atividades econômicas e localizada próxima a uma ou mais rodovias, com o objetivo de facilitar o transporte e distribuição de mercadorias. Acompanhando essa modernização, identificamos a demanda por esses locais aqui, na cidade de Ubar. Sendo assim, apresentamos o nosso Centro Comercial Logístico. Localizado na rodovia Ubar de Vinesia, no bairro Tanquinho, a 7 quilômetros do centro da cidade, o empreendimento possui terrenos a partir de 800 metros quadrados para uso comercial ou industrial. Infraestrutura completa, água, luz e energia, calçamento de concreto intertravado, sistema de coleta de esgoto, além de rede de captação pluvial. Financiamento próprio, com entrada facilitada e o restante em 40 parcelas fixas, sem juros. Realização Barleta Esquiavon e Clube Urbanismo E aí E aí E aí E aí E aí